Meditações especiais para sua edificação espiritual, com o pastor Davinson Bignon. Estas meditações são um oferecimento da editora Contextualizar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Também pastor congregacional, atuei como revisor da equipe da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar. Para mim é um grande prazer estar com você nesta nova série especial de Meditações sobre a Esperança. De modo que eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nesta série especial de 15 episódios que teremos aqui sobre esperança. Medite comigo então e renove a sua esperança a partir de agora. Muito bem, estamos agora no episódio de número 6, onde vamos experimentar mais um versículo da Palavra de Deus. Neste episódio estaremos então continuando a nossa série especial de Meditações sobre o tema Esperança. Todas essas meditações no livro dos Salmos. E no episódio de hoje vamos estar meditando no Salmo 33, no versículo 20, que diz o seguinte, A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. É muito importante a gente perceber o quanto nós devemos aprender sempre a esperar no Senhor. Como temos estudado até aqui e meditado, nem sempre é fácil estarmos com essa atitude ativa de esperarmos no Senhor. Inclusive eu quero trazer aqui, a sua memória, uma frase muito interessante do filósofo chamado Rubem Alves. Ele cunhou a palavra esperançar. Ou seja, é você esperar com esperança. E essa é uma atitude muito ativa. Você fazer calar o seu próprio coração, a sua alma, e esperar no agir de Deus o tempo certo é que Ele vai agir. E vai trazer para você o direcionamento para que você possa também fazer a sua parte na ação, mas no tempo certo, do jeito certo, porque é o direcionamento que Ele vai te dar com sabedoria. Então que nós possamos aprender a nossa alma a esperar no Senhor. Aqui é dar o nosso coração. Isso por quê? Porque o versículo continua dizendo que Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O nosso auxílio na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da dificuldade. Ele é o nosso auxílio. E também é o nosso escudo. O escudo aqui traz essa ideia de proteção. Na hora que enfrentamos dificuldades, a crise e o problema, o nosso Deus se coloca como nosso escudo, a nossa proteção diante das dificuldades da vida. Então que possamos meditar nesse texto e guardar essa palavra em nosso coração. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Por isso a nossa alma pode esperar no agir dEle. Que nesse momento, meu irmão, minha irmã, você também possa estar aprendendo a depositar a sua confiança total, completa no Senhor. Diante da sua crise, creia o Senhor estar no controle de tudo. E Ele já tem a solução que você ainda precisa aprender a esperar. Então, olhe agora comigo. Peça a Deus que controle a sua alma e o seu coração. Pai, nós queremos agora pedir a Tua bênção para esse meu ouvinte e para esse meu ouvinte, que está nos acompanhando aqui nessa série de meditações, buscando renovar a sua esperança no Senhor. Que a nossa alma, então, aprenda a esperar em Ti. Que o Senhor se revele a nós como auxílio e escudo, trazendo sobre nós a proteção necessária para cada luta que enfrentamos. Eu não sei, meu pai, o tipo de luta que esse meu irmão, essa minha irmã está enfrentando agora. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e pode agir trazendo a solução definitiva para todos os anseios desse meu irmão, dessa minha irmã. Então, trata conosco. Nos dá a Tua graça. Pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Espero que tenha sido também bênção para a sua vida a meditação no Salmo de hoje. Que o Senhor possa falar abundantemente ao seu coração ainda mais. Aprenda a confiar nele. Ele é o seu escudo. Ele é o seu auxílio. Que Deus abençoe a sua vida. Paz e bênçãos. E até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar esta meditação bíblica. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.